Olá galera do YouTube, para quem não me conhece, meu nome é Antônio Rego, o canal Tem Jeito Sim e o vídeo de hoje pessoal é falando sobre uma ferramenta que muita gente sofre por falta dessa ferramenta e nem sequer sabe que ela existe, é uma ferramenta bem simples, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Essa ferramenta aqui, vocês podem ver que ela é o formato de uma rosca, só que é uma rosca do sentido anti-horário, ou seja, é uma rosca esquerda, isso aqui no momento que vocês vão tentar colocar essa rosca no furo, essa rosca vai estar entrando, e a peça que é para tirar, vai sair. Bom pessoal, a função dessa ferramenta é que tem muito mecânico, por aí assim, que quando quebra um parafuso dentro da peça, carro, da moto, qualquer coisa que seja, o trator, e qualquer máquina que a pessoa estiver trabalhando, que o mecânico estiver trabalhando, quando quebra um parafuso dentro, eles têm dificuldade com extrair esse parafuso, muitas vezes ele tenta extrair, furando com a ambrota, e acaba prejudicando a rosca, que já está lá prontinha, muitas vezes ele bate solda para puxar, aí quando puxa a solda de dentro para fora, quando a solda chega fora, solda outra peça, eu faço isso muito também, mas muitas vezes pessoal, se você tiver essa ferramenta ali aqui, você não vai precisar de solda nenhuma, o que vocês têm que fazer, vocês só têm que furar, eu vou mostrar aí, na frente, vocês só têm que furar no centro do parafuso, de acordo com a ferramenta que vocês têm, no caso, essa ferramenta, vocês têm que me pegar, mais ou menos, aqui assim, um meio centímetro, depois da ponta do parafuso, da ferramenta, você mede um meio centímetro, vê qual é esse diâmetro, então vocês procuram uma broca, que tem o mesmo diâmetro dessa pedacinha aqui, e quando ela começa a entrar, eu sei que começa a apertar, ela começa a fazer roça e entrar, chega no tanto, como ela tem a parte grossa, chega no certo meio, ela não entra mais, aí em vez dela entrar, é a outra que vai soltar e vai sair para fora, agora só, eu vou mostrar para vocês como que funciona, aí no decorrer do vídeo, agora só pessoal, tem gente que não conhece essa ferramenta, apesar de ser uma ferramenta muito usada, uma ferramenta bem simples, mas tem muita gente que não conhece que essa ferramenta existe, agora, para quem tem dificuldade de encontrar uma ferramenta dessa, ou às vezes está precisando resolver esse problema rapidão, não tem tempo de comprar a ferramenta, eu tenho uma outra ideia, que te improvisa, é o que eu vou fazer agora, improvisar, que eu tenho essas ferramentas, mas eu vou improvisar, que é só para facilitar aí a vida de quem não tem essa ferramenta, beleza? Música 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 Aí ó pessoal, vocês podem observar, eu fiz uma ferramenta, usei um pedaço de mola de carro, caminhão, tirei um pedacinho, aí eu peguei, fiz uma pontinha aqui ó, vocês podem observar, pessoal, isso aqui, como vocês viram, eu comecei a despontar isso aqui na lixadeira, vocês que estão fazendo aí, que não tem torno, pode despontar na lixadeira, pode caprichar para ficar a pontinha bem arreitadinha, mesmo na lixadeira que dá certo, isso aqui eu terminei no torno, porque não tem necessidade, se eu tenho torno, não tem necessidade de lixar na lixadeira até ficar bonitinho assim, quem não tem torno, pode fazer na lixadeira, deixa mais ou menos uns 15 graus, aliás uns 15 graus não, deixa mais ou menos uns 5, 6 graus por aí, eu sei que é torneiro que tem um torno aí, está precisando da ferramenta dessa aí, não tem tempo de ir na loja comprar, ou às vezes é longe, não tem nem como, quer resolver o problema, dá de vocês fazer desse jeito, isso aqui a gente passa a ferramenta no carrinho de cima do torno aí, a gente gira uns 6, 7 graus e passa a ferramenta que dá fazer essa ponta, agora eu vou fazer uma rosca aqui, olha pessoal, vocês vão passar o disco da lixadeira, aquele disco fininho, o mais fino que vocês encontrar e passa aqui, só que vocês passam fazendo um corte, eu vou mostrar para vocês agora, vocês passam fazendo um corte, fazendo tipo uma rosca mesmo, fazendo aqui arrudindo, só que vocês fazem no sentido anti-horário pessoal, vocês não erram isso aqui, porque só vai funcionar se a rosca estiver no sentido o contrário, no caso seja uma rosca esquerda, aí ó, vocês vão estar vendo eu fazendo aí na lixadeira, eu não vou poder estar falando durante fazendo, porque o barulho da lixadeira vai contaminar o áudio, aí eu vou fazer, mas vocês vão observando como que eu vou fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, pessoal, o parafuso é de aço, mas conseguiu arrancar, viu? Viu? Resolve o problema na hora, está prontinho, é bem diferente da original, não é bem feita igual a original, mas o importante é que dá para resolver o problema, agora aqui é o seguinte, o cidadão que for torneiro que precisa dessa ferramenta, isso é uma questão de improviso, se quiser improvisar a ferramenta dessa aqui, ele pode fazer ela toda no torno, pega um pedacinho de molde, caminhão, usina ela toda no torno, aí faz uma rosca esquerda, pode fazer a rosca esquerda no torno, uma rosquinha de 2mm, e vai funcionar até melhor do que isso aqui, funciona quase que igual a original, eu até acho que funciona igual a original, a rosquinha é feita no torno, agora eu fiz isso aqui na lixadeira, é na intenção de ajudar as pessoas, os serraleiros pequenos, os mecânicos que não tem equipamento, é só passando a ideia para eles, como a gente consegue resolver um problema, com poucas ferramentas, desde que tenha conhecimento e ideia, você está vendo que funciona direitinho, agora meus amigos, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, ideia pequena como essa, isso aqui é uma ideia pequena, mas que ajuda muito, eu digo com toda certeza, porque eu já vi as pessoas, eu conheço muito mecânico bom, mas não conhece essas ferramentas, não conhece esse recurso, existe muita gente assim, tem muita gente que até diz, ah quem que não conhece esse recurso, garanto que tem, agora ideia como essa e outras por aí assim, a gente tem muito, vocês se inscreve no canal aí quem ainda não for inscrito, inscreve no canal aí, ativa o sininho aí, que é para ir acompanhando os outros vídeos aí ó, a ideia de fazer esses vídeos muito pequenas, que ajuda muito a gente, e é rapidinho, a pessoa tira algumas esclarece uma dúvida, rapidinho e resolve o seu problema, beleza pessoal, agora se vocês gostaram da ideia aí ó, dá um joinha aí, um like aí, que é para dar uma força emocional aí, e gente incentivar a gente a fazer mais vídeos, igual isso, beleza, muito obrigado, obrigado, forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,